Eu vou pra Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, onde eu converso com o Matheus Adriano. O homem não sente frio, viu gente? Não. Não sente frio não. Ou não tá frio lá, né? Ou também não tá frio lá, porque ele só tá de camisetinha tranquilo, sorridente. Bom dia, Matheus. Destaque aí nesta manhã de terça-feira na capital, meu amigo. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Pra ser sincero, aqui tá bem frio, viu? Agora tá fazendo 13 graus, a mínima hoje é de 11, máxima apenas de 15. Tá bem frio, mas aqui no nosso estúdio é bem quentinho, dá pra tirar o casaco um pouco. Trazendo as informações de hoje, o Aeroporto Internacional de Campo Grande agora está com mais opções de voos diretos para outras capitais do país e também com novas linhas nacionais. Uma expansão aí que visa otimizar todas essas viagens. Uma das linhas é de Campo Grande para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que é o principal do país. Com ampliação de 16 para 22 voos semanais. A partir de agosto, haverá também 10 voos semanais para o Aeroporto de Congonhas. Hoje, a frequência é de 7 voos. De acordo com o Aeroporto aqui de Campo Grande, novos voos podem ser anunciados até o fim do ano. Já neste mês, tem voo direto para o Porto Seguro e também para Florianópolis. Está previsto também o relançamento de voos diretos para o Rio de Janeiro, com três frequências semanais, ligando a capital de Mato Grosso do Sul ao Aeroporto Internacional do Galeão. Essa rota é programada para operar no período de setembro até outubro. A linha direta para o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, também está de volta, com frequência semanal de três voos. Mudanças, então, que vêm aí para agilizar essas viagens nacionais e melhorar a ligação entre Campo Grande e, consequentemente, Mato Grosso do Sul, com outros grandes centros do país, Israel. Bem, está aí então mais uma opção. Voltando a gente falar do tempo, por aí está nublado, chovendo, como é que está a situação? Você já falou da temperatura de 13 graus, mas e o cenário aí em Campo Grande? Israel, fazia um tempinho que não chovia. Ontem choveu um pouco, não foi uma chuva forte, foram chuvas isoladas ali pela cidade. E hoje o dia amanheceu nublado, a sensação é de que vai ficar ali garoando pelo dia inteiro mesmo. Tá certo, Matheus. Obrigado pela sua participação. Ouça sua mãe, tá, Matheus? Pelo amor de Deus, pôr o casaco, porque você não pode ficar gripado. A gente precisa de você amanhã aqui no RCN Notícias, trazendo os destaques da capital. Um ótimo dia de trabalho, Matheus. Pode deixar, Israel. Bom dia para vocês também.